Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê Com Você. Meu nome é Denise, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 21 anos e eu sempre trago pra vocês novidades da MAC, que eu trabalho na MAC, os produtos de maquiagem ou skincare ou de cabelo, alguma coisa nova que surge por aqui, eu trago em primeira mão pra vocês, tá bom? Pelo menos tento trazer, principalmente maquiagem, paletas novas, perfumes, né? Então, eu tento sempre trazer e aceito também sugestões aí de produtos que você queira, que eu faça um review deles, tá bom? Eu posto os vídeos aos domingos e nas quartas e aos domingos, a cada 15 dias, eu tenho um vídeo com parceria com as minhas amigas aqui no YouTube, a Cianay, do canal Mulheres Que Usam Make, e a Simone, do canal Bom Dia Beleza. Então, nós três vamos falar de um mesmo assunto e o legal é que eu moro aqui nos Estados Unidos, a Cianay mora no Brasil e a Simone mora na Itália. Então, tem bastante novidades pra vocês e a gente traz esse vídeo em comum a cada 15 dias. Passa lá no canal delas, fala que você veio pelo canal da Dedê, eu vou ficar muito feliz, dá um suporte lá pra elas também. E o canal delas é muito bacana, a Simone morando na Itália, ela sempre traz novidades, né? De maquiagens também, tutorial de make-up, ela fala da vida dela na Itália, curiosidades da Itália, ela posta lugares, passeios belíssimos também que ela faz lá, né? Então, vale a pena conferir. E a Cianay, ela fala de maquiagem, ela faz belíssimas maquiagens, especialmente com glitter, né? É uma pessoa muito querida, então tem sempre vídeos com novidades também, em maquiagens e produtos. Então, vale a pena conferir o canal dessas duas lendas aí, tá? Eu vou ficar muito contente, se vocês vieram pelo canal delas, sejam muito bem-vindos, espero que gostem e se inscrevam no canal, tá bom? Então, vamos direto pro vídeo que eu já falei demais. O vídeo de hoje em comum vai ser sobre lápis de olhos e de boca. Gente, eu separei aqui, é um absurdo, né? Pra uma boca, quanto lápis eu tenho aqui. Mas eu vou mostrar algumas das sugestões, né, que eu gosto e que talvez é mais fácil pra vocês encontrarem também no Brasil, né? Porque tem marcas aqui que vocês já têm acesso no Brasil, então eu vou dar um parecer, tá? Quem sabe, né, quem já me segue já faz um tempo, sabe que eu trabalho na MAC e eu amo a MAC, eu adoro a MAC, adoro os produtos da MAC, então eu gosto muito dos lápis de boca da MAC também. Eles não são tão macios como alguns que eu tenho aqui, mas ele é um lápis muito bom de se usar, confortável e que dura muito nos lábios, né? Eu adoro usar lápis de boca, um lápis mais escuro com um batom mais claro. Eu acho que dá um volume, que fica muito bonito, fica muito elegante, então eu adoro. Então, eu tenho alguns lápis aqui, não peguei todos, mas tem alguns aqui, né? Esse aqui é até da coleção da Selena, veio com essa tampa prateada, é muito bonito. Então, eu gosto bastante dos lápis da MAC, tem bastante cores bem diversificadas pra fazer os contornos, assim, né, da boca. Mas o que eu mais uso é o Rural, que é uma cor de marrom, né? Então, eu adoro usar esse lápis, que ele é uma... deixa eu fazer um swatch aqui. Ele é um marrom mais pro quente, tá? Então, ele fica muito bonito com um batom muito nude, sabe aquele batom que fica meio morto? Então, se você fizer o contorno dos seus lábios com esse lápis e daí vir, né, com o batom bem leve e com esse lápis, é perfeito. Ou o gloss também, eu gosto muito de pôr, quando é um gloss mais nude, pôr um lápis de boca mais nesse tom de marrom. Apesar de ter todos esses tons aqui, eu tenho mais, até esse marrom aqui, eu acho, esse é um nude bem fácil, sabe, de combinar. E também, quando você põe um batom muito vermelhão, né, então é legal você ter um lápis de boca também, que, né, fique lá por mais tempo. E realmente, eles duram bastante nos lábios, eu gosto bastante. Continuando na parte de lápis de boca, a Maiaque estaria em primeiro lugar, em segundo lugar, com certeza, estariam os lápis de boca da Essence. Principalmente esses que saíram agora, saiu uma linha vegana, até eu prometi fazer um vídeo pra vocês. Já tem os produtos aqui, mas calma aí que vai sair, tá? Então, a Essence tá inovando, esses produtos estão se tornando veganos. E eu até falei num vídeo, né, de comprinhas, o quanto eu gostei desses lápis de boca, é super baratinho. Eles são a prova d'água e eles falam que fica nos lábios, vamos ver... 8 horas lip liner, é a prova d'água. Então, esses lápis da Essence aqui, é tipo 3 dólares, tá? E eles duram demais na boca. Ele é até mais macio que o da MAC, né? Deixa eu fazer um... Ó, tá vendo? Não precisa muito esforço e pum, ele entrega a cor. Passando um tempinho, eu vou estregar o dedo aqui pra vocês verem. E eu adoro, eu peguei mais cores até, porque até você comprava dois, ganhava um de graça. Sempre tem promoção nas coisas da Essence também. Então, esses... Esse aqui é Retratchable, né? Retratchable aqui. Olha, ele não precisa... O da MAC é mais assim, você tem que, né, forçar mais um pouco. Esse aqui, ele é bem... Ó, sabe? Você não tem muito esforço. Só que quando ele seca nos seus lábios, ele não vai... Olha esse... Olha esse... Olha esse rosa! Que lindo! Então, quando ele seca, ele não vai pra lugar nenhum. É muito bom, super baratinho. E eu recomendo esses lápis de boca da Essence. Um outro, meu queridinho, eu tinha mais cores, mas já fazia um tempo que eu tinha, eu acabei me desfazendo deles, né? É a da Buxan, né? Tem a linha dos gloss, dos batons e os lápis. Eles são bem grossos, né? E também é bem fácil de fazer a linha. E ele vem com pincel, que você também pode passar nos lábios todos e depois vir trabalhando com o pincel. Se você quiser, tipo, misturar o batom ou deixar uma coisa mais leve, vir com um gloss. Então, eu acho bem bacana que os da Buxan vêm com o pincel. E eles são bem, né? Em comparação aqui com outros lápis de boca, né? Ele é bem gordinho, bem... Ele é bem grossinho, mas é um lápis bem fácil de trabalhar, né? Ele é bem macio também. E eu gosto bastante da Buxan. Em termos de preço também, assim, mais baratinho. Esse aqui é da Milani, tá? Os lápis de boca da Milani também são bem bons. Esse aqui você tem que apontar. Ele também é macio, tá? Então, eu gosto bastante. E essa cor aqui também é bem fácil pra combinar com mais cores de batom. Chama All Natural, tá? Eu tenho alguns aqui da Urban Decay, que segue a linha dos lápis, né? O 24-7, que é aquele que dura bastante. Que vocês devem conhecer aí também, essa linha no Brasil, né? Então, tem a linha dos olhos, que eu vou mostrar depois. E os lápis de boca também. Essa cor é bem bonita. Eu tenho quase a maioria dos mesmos no meio tom. É o Rush, essa cor aqui. Então, ela dura bastante também, né? Como o nome diz. E ela desliza. É bem bacana esse lápis de boca. Essa aqui... Eu acho que nem vou mostrar, porque acho que nem tem mais aqui. Mas essa linha da Jordana, né? Eu gostava bastante. Aliás, gosto, mas agora eu acho que Jordana, aqui nos Estados Unidos, você só consegue comprar online. E é um lápis de boca super bom também. A Jordana, essa marca, é feita aqui nos Estados Unidos. E eu não sei, já faz um tempo que você não consegue. Antes você comprava nas farmácias, né? E agora você não consegue mais. Talvez online. Ou não sei se sumiu essa linha. Não sei. A outra... Outro lápis de boca que eu gosto, que é bem bacana e dura bastante nos lábios, É da Rimmel, né? E... Também é a Retratchel. E é super macio. É super fácil de fazer a linha e ele dura bastante também. A da Colourpop também. Colourpop eu acho que só tem um lápis de boca. Ele é super macio também. Vocês podem ver que desliza, né? E... Colourpop... Eu não chego a usar muito, assim. Eu acho que ele não dura tanto quanto os outros. Mas é um lápis de boca bem confortável de usar. Em termos de lápis de olhos, né? Aqui eu tenho bastante aqui também da MAC, né? Eu separei alguns. E tem a forma de... Tem a forma de... A canetinha, né? E a forma do lápis, né? Esse aqui, gente... Olha, eu vou dar uma dica do melhor... Melhor não. A cor mais bonita. É uma... Esse lápis da MAC... Eu vou ter que limpar aqui porque eu só tô falando que tá muito sujo aqui. É o lápis. E ele é bem... Você viu, né? Que é bem fácil de deslizar na pele. É o lápis marrom. Mais assim... Puxado pro tom quente. Da MAC, ou que eu já vi, né? Eu adoro. Essa cor chama Costa Richie. Costa Richie. E eu acho esse marrom tão lindo. Ó, tá vendo como ele é fácil de fazer? E ele dura horas e horas na linha d'água. Eu também ponho em cima aqui, né? Mas... Fala pra mim se esse marrom não é lindo. Eu acho ele lindo. É um marrom muito lindo. Então, esse eu super recomendo. Esses lápis da MAC também. Tanto o retrátil, quanto esses de apontar. E esse foi da coleção do final do ano também que teve, né? Tem vídeo no canal. Esse aqui tem um tonzinho meio de prata. É bem bonito. Eles são bem macios e eles duram bastante nos olhos. É... Bom, esses são da MAC. Tem até um azul também que eu gosto bastante em forma de retrátil, tá vendo? Ele é um azul jeans bem... Bem bonito. E ele é bem macio também pra passar nos olhos. Em termos de caneta também, os da Stila, né? Que vocês devem conhecer aí, que é Stay All Day, né? Eu tenho esse azul. Eu tenho um preto também que eu não achei, mas esse azul também é bem bonito. Eu gosto dessas canetas da Stila. Dura muito. É a prova d'água, tá? Então, dura muito mesmo. E olha, gente, eu tenho há bastante tempo. Isso aqui demora pra secar. Eu tenho, acho que uma que eu comprei preta e eu ainda tenho. Então, elas duram bastante. Eu super recomendo essas canetas Stay All Day da Stila. É muito boa mesmo. É, em termos de caneta também, eu tenho essas da Colourpop, que são tons meio de neon. Tem esse verde aqui, já tá acabando a mão aqui. Vou fazer aqui. Olha esse verde. E as coisas da Colourpop aqui são super baratinhas, tipo 6 dólares. Olha isso. E mais um aqui. Eu já comprei já faz um tempinho também, esse daqui. Esse é meio vermelho. Eu não sei porque eu comprei vermelho, porque... Não vou usar muito, mas tá aí, vermelho. Pra quem gosta de delineador vermelho, tem pra todos os gostos. Essa marca também, eu já tenho até um vídeo, já faz um bom tempinho. Que é do Shock Wave, que é da L.A. Girl, né? É que eles falam L.A. Girl. E também são cores neons. E que o bichinho não sai. Você pode passar tanto na linha d'água, quanto na pálpebra. Gente, isso aqui não sai. Não vai pra lugar nenhum. Bom, já mostrei. Ah, esse aqui é da It Cosmetics, que eu também gosto bastante dos produtos da It. E... É da linha Super Hero. Também esse aqui é de apontar. É um pretão, super macio. Ó, é bem preto. Só que quando ele seca também, é um tipo de um gel. Não vai pra lugar nenhum. Ele dura muito nos olhos. E eu tenho uns aqui da... Tem também da Urban Decay, que é da linha 24x7, né? Que vocês conhecem aí. E tem essa cor, que é o Zero, que é um preto. Tá vendo? Ele também é bem macio. Eu gosto bastante. Esse aqui é o Perversion, que é o preto mais preto da linha da Urban Decay. Tá? E também bem famosinho. E tem esse aqui com cor também, que você pode pôr sobre toda a pálpebra. Nossa, essa cor é linda. Deixa eu falar o nome pra vocês. Chama Electric Empire. É... Vou fazer aqui pra vocês verem o quão lindo é essa cor. Você pode... Olha, e a maciez também, olha. Você pode cobrir toda... Olha isso, gente. Nossa, essa cor é divina e parece uma manteiga, tá? Só que quando o bichinho seca, também não vai pra lugar nenhum. Mas é um verde lindo. Eles têm bastante essas cores, assim, tipo glitter, né? Mas eles são macios. E você pode fazer um olho todo trabalhado, né? É uma sombra que não vai pra lugar nenhum depois. Mas a hora que ele seca, assim, ele fica perfeito. Deixa eu ver. Eu tenho um aqui da Too Faced. É um novo que saiu, né? Que eu tava pondo no Instagram. Que é o Too Faced Killer Lime. Ele fala que é 36 horas a prova d'água. Esse aqui eu peguei nessa cor de um verde militar. Ele chama Killer Camel. Olha que verde lindo. Não tem mais espaço aqui, mas eu vou arranjar um aqui. Vou fazer aqui, ó. Olha, tá vendo? É um tipo... Como fala? Uma cor de azeitona. Olive, né? É bem bonito também. Eu gosto de passar na linha d'água. Mas eu nunca fiz um look, sabe? Passando em toda a pálpebra. Deve ficar bem legal também esse verde aqui. É um novo da Too Faced que saiu. Saiu, eu acho, quatro ou cinco cores. E ele dura bastante também. É... Tem aqui um que eu peguei que é o da linha Infallible. Da L'Oreal, né? Que é aquele meio... Pra você passar na linha d'água. Pra deixar o olho mais aberto, sabe? Quando você quer deixar... Aqui, ó. Você põe na linha d'água pra não pôr o preto e dá aquele... Aquela noção... Aquela impressão de olho mais aberto. Então, eu tenho esse aqui. Ah... Gente, eu acho que é isso, então. Mostrei todos os meus... Lápis, assim, os meus preferidos, né? E eu gostei bastante. É assim... Tem bastante variedade. Apesar de ter bastante coisa parecida, né? Os lápis de boca, assim, eu gosto bastante. E esses aqui... Deixa eu ver. Ó. Vou esfregar aqui. Tá? Porque daí, a hora que você... Tá? Eles não... Esse é o tipo de lápis que eu gosto, tá? Os lápis de boca, os lápis de olhos. É isso aqui, tá? Esse aqui ainda, vamos ver. Esse aqui ainda, quando você esfrega, ainda porque eu acho que tá mais recente, ele ainda sai um pouquinho do glitter. Mas, se eu não esfregar do jeito que eu tô fazendo, provavelmente não vai sair pra lugar nenhum. Tá? Então, é isso. Eu gosto de coisas, assim, que duram bastante nos lábios. E você? Me conta aí quais são os seus lápis de olhos, de boca preferidos. Me deixa lá nos comentários. E é isso aí, gente. Passa lá no canal da Cianay e da Simone. E fala que vocês vieram pelo meu canal. Se inscreve no meu canal. Me segue lá no Instagram. Dede com você, USA. E se inscreve no canal, dá um like pra mim. Compartilha esse vídeo. Se você tiver alguma ideia de vídeo aí que você queira que a gente faça, né? Nós três. Dá dica aí pra gente também. Eu vou adorar conversar com vocês aqui pelos comentários também, tá bom? Então, é isso. Clica no canal pra ficar legal. Beijos e até a próxima. Tchau.